Então, gente, a campanha Sangue Indígena Nenhuma Guta Mais segue na sua circulação e o nosso primeiro dia de agenda aqui na Noruega começou bem. Reunimos na parte da manhã com parlamentares de partidos progressistas no Parlamento Europeu e ali a gente pôde reforçar essa preocupação dos povos indígenas do Brasil com o acordo EFTA com o Mercosul, colocando o quanto que esse acordo pode ser prejudicial para o meio ambiente e para os povos indígenas. E os parlamentares estão ali muito abertos também, preocupados e escutando o que nós estamos trazendo de alerta diante da conjuntura política atual no nosso país. E na parte da tarde a gente teve uma das principais agendas, que foi o encontro com o ministro do meio ambiente e do clima aqui da Noruega. E ali a gente mais uma vez falou sobre o acordo EFTA-Mercosul e pudemos apresentar também uma proposta para criar um mecanismo que venha atender diretamente os povos indígenas, que venha fazer um acordo bilateral com povos indígenas e comunidades locais. E encerramos o dia com uma confraternização na sede da Rainforest, na Noruega, que foram nossos anfitriões nessa jornada de sangue indígena em uma gota mais. E assim seguimos com mais uma bateria de agendas para a gente poder encerrar essa passagem por aqui. Música Música